Olá, eu nem era para fazer um vídeo, mas eu não podia mesmo resistir a uma dica verdadeiramente fantástica que eu vi hoje, enquanto passeava calmamente no meu facebookzinho, nas internets da vida, e vi esta dica da Kátia Ferreira, das maltarias da KK, porque ela dava uma dica muito engraçada que era, às vezes as meninas que não sabem ainda bem carimbar, recebem uma plaga e dizem que a placa tem defeito e não sei o que, e às vezes é do carimbo. Maneira de saber se o problema é da placa ou é do carimbo. É fácil, é pegar na placa, pegar num verniz para carimbar e pegar no raspador. Mas nada, porquê? Porque vamos utilizar o dedo para ver se a imagem transfere ou não. Isto não é verdadeiramente inacreditável. Claro que eu quis aumentar ainda mais aqui o nível de requinte da coisa, e vou experimentar a mesma técnica, mais ou menos, mas com uma luva de latex. Aquelas luvinhas que a gente tem em casa, para pintar o cabelo e não só, e assim não sujamos o dedinho. Vamos ver se funciona? Agora, eu já vi que funciona, já fiz essa batata, mas pá, devemos fazer assim, fingir que eu não sei como é que é, que é para aumentar o suspense. Portanto, raspam, transferem a imagem e passam para a unha. Fantástico! E depois, o que fazer a seguir? Fácil, um bocadinho de acetona e de algodão, limpam, e vamos outra vez. E querem uma coisa ainda mais engraçada? Oram lá. A imagem é muito larga. A vossa unha é mais estreita. Repuxam a luva, Apanham a imagem e soltam a luva. Bem, reparem no que ela reduziu. E podem... Apanhei só aqui o cantinho, mas... Percebem? Lógica. Ok. Agora, e sem a luva? E se usarmos só o dedo? Tudo bem, que faz um bocadinho mais lixo, mas se calhar... É engraçado. Então, este que aqui está, cá está, É o meu amigo Plutão, que vocês já devem conhecer de todos os meus vídeos. Ora bem, lindo. Ai, este gato. Vamos fazer uma carimbada nova, que eu vou me dar ao luxo de nomear. E vou chamar a isto, carimbada digital. Apanham com o vosso dedo, chegam aqui à unha e... O meu gato está maluco. O meu gato está maluco. Reparem. Limpou o dedinho na vossa toalhinha que tenho ao pé de vocês. Vou abrir um bocadinho mais o foco. Que é para fazer isto seguidinho, para vocês verem. Limpa. Rola. O meu gato está maluco. Limpa. Vamos lá. Além do vídeo fantástico, ainda me ouvei a cantar, que é um privilégio que poucos têm, que eu canto tão bem. Vão sempre limpando na toalhinha. Vão sempre limpando o dedinho. E... Ok. Agora... Vão sempre limpando o dedinho. Vou limpar este dedinho com um bocadinho de acetona. Algumazinho de acetona. Vou passar um top coat nisto. E depois do final do vídeo, mostro-vos como é que ficou esta brincadeira. Mas eu estou encantada, porque sabe a coisa que eu gosto? É destas invenções relativamente palermas e relativamente geniais. Porque isto é genial. tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL